A Masaya é uma marca de essências brasileiras muito clássicas que já está no mercado há um tempão e já trouxe diversas essências clássicas que a galera está cansada de fumar. Então, mais uma vez, ela teve que se reinventar e trazer essências que agradassem o público no geral e também dessem aquela moralzinha para o público brasileiro que, claro, a gente é foda, a gente fuma na arma pra caralho e a gente é um dos maiores mercados do mundo. Então, assim, a Masaya criou uma linha inspirada a um funk brasileiro. Temos aí... o que temos aí dessa linha, Bê? Temos sarrada, chambra fio, belezura, diversas e trouxemos hoje pra vocês uma que acabou de sair dessa linha, Requebra, da Masaya. Bê, o que é a Requebra da Masaya, Bê? O que temos aqui nessa caixinha? Bom, nós temos algo no gelo aqui, que pode remeter a um mentol. Um mentolzinho. Menta. Uma mentinha no gelo? Exato. Também um romã. Então, temos aqui uma romã. Bernardo, você come muita romã, não? Não. Ana Maria, você come muita romã, Ana Maria? Não. Você come muita romã, você gosta de romã? Romã. Mas eu estou comando. Romã é doce, é cíclico, o que você diria que é romã? Tu come da roça. Mais possível que o doce. Tá certo isso aí? O que você acha da romã? Você come romã? Geralmente romã a gente costuma comer na época do Natal. Natal? É, igual a amixinha, é igual a amixinha, uma vez mais sensatias com o romã. Isso, mas o pessoal vai falar que é muito bom pra garganta, porque quando você tá com de garganta, essas coisas, você faz um chá com o romã pra melhorar a garganta. Aí, ó, é rebeluco. Fala aí, orroceiro. É um azedinho com doce romã. Azedinho com doce? Azedinho e tem o gosto do fundo. E tu já comeu romã? Não, pra mim o romã é só doce, filho. Só doce, então muitas variedades. Um cítrico, um azedinho, um doce. O que a gente vai achar aqui? Eu não sei. Vocês já formaram isso? Só fuma esse aí mesmo, troca o carbone desse aí. Fuma esse e só fala como é que é. Não vai saber o negócio. Não, não. Aqui eu quero verdades no canal, em tempo real, no momento, impressões, reviews. Então a sua impressão do cheiro é o quê? Mano, é doce. É doce, mas... Não, é doce. É tipo assim, tem o azedo. É bem azedo com doce. O nosso senhor doceiro, ele realmente deu uma acertada aí. Tem um azedinho aí. Doceiro não, é roceiro. É roceiro. E ele dá roça. Nosso roça, ele é doceiro. Ele acertou. Eu diria que não é essência puxada pro doce, aquele doce frutado. Mas, mano, tem cheiro, eu não sei se você sente essa vibe, mas pra mim, frutas vermelhas, tem um cheiro de frutas vermelhas. E como você sente? Isso é de cor, então. É, mano. É tipo Chris Coffey? É tipo Chris Coffey. Qual é o nome daquela parada que cê conecta as sensações? É pau no cu. Não, sério. É... Como é o nome? Simbiose. Simbiose, mano. Não é isso não, galera. É sério. É o chapão e seco, velho. Simbiose. Não é? Não, não, não. Simbiose, sabe que é simbiose, não. Sabe o que é simbiose? Simbiose é o negócio do homem é a léia, velho. É o véio. É o véio, não. É assim. O véio não é simbiose. V aí, o bagulho pra mim é... Sinestesia. Vamos lá no que fulano, essa essência maravilhosa, que não é a belezura, que é outra... a essência da Masaya, mas eu acho que é uma delezura, uma coisa linda, maravilhosa. O Darnardo fumou aí um pouquinho, vamos ver o que ele acha dessa... Primeiro setup de hoje, a gente tá com a base Luna, estamos aqui com o Manisultan Harlequin, o pratinho Triton by Comanches, pra ornar, com uma telinha muito top, que é muito bom pra bater o carro, muito demais. Então é um setup muito massa. O Manisultan da Harlequin, ele é um NARG híbrido, então a gente tá nessa versão menorzinha, versão pra vasos pequenos, o que é muito legal, dá pra ter uma variedade aí no seu rolê, se você quer fumar em casa, se fuma no maior, quer levar, se fuma no pequeno, é um NARG muito massa. e o Roche é o Himalaia Gold, né, Monde Himalaia Gold, fumando aí nossa requebra. Então eu vou falar agora do sabor, né, sabor eu achei igual do cheiro, tipo, é doce, fazidinho, igual o Rosseiro falou aí. Você sente, tipo, é isso que o Rosseiro falou, mas eu não tenho muito o que dizer, porque gente, me desculpem, agora eu vou levar pedrado, eu não fico me arrumando a minha vida. Então, sai, não. A chanela doce do vídeo. Tem um NARG aqui na frente. Então, tipo, eu realmente achei o gosto na pegada do cheiro, tipo, casou bem assim. E você gostou, Beto? Eu gostei, cara. Tipo, não é a minha favorita, mas eu gostei, achei top, hein. É muito bom pra gente ter umas opiniões diferentes, porque eu achei essa essência absurda, eu achei essa essência muito boa, e a maioria aqui que fumou também gostou muito. É uma essência, mano, que é muito diferente. Tipo assim, ela tem uma pegada, como eu falei, no cheiro de frutas vermelhas, uma parada assim, eu não sei muito o que explicar, mas ela é doce com azedo, e tipo, bem equilibrado os dois, então é a essência que você consegue sentir o azedo, então não é a essência enjoativa, é aquela essência doce, que, mano, você fuma no calor, você começa a passar mal, ela é muito de boas. Tem um mentol, ela tem um mentol razoável, tipo, que dá uma quebrada bem legal. Não é aquilo que fica pegando na garra. É, é um mentol só pra dar aquela esfriada na essência, uma essência pra ser bem variada, pra você conseguir fumar no calor, no frio, em qualquer estação do ano, porque ela é bem, mano, curinga. Ela é bem curinga. E aí, eu gostei bastante, realmente, do gosto dela. Pra mim, tá tudo bem equilibrado, a Masaya mandou muito bem nessa reformulação. Eu acho meio, lembrando aqui, tentando lembrar, não lembro muito bem, faz muito tempo que eu fumei a última romã, que falaram pra mim que é da Masaya, eu não me lembro, porque geralmente eu peço, ah, me veio aquela romã lá. E tentando puxar um pouco da memória, acho diferente, achei diferente, acho que foi uma reformulação muito boa. Então a Masaya tá trazendo uma essência do caralho, realmente. A Masaya é uma pedida muito boa pra você que tá começando aí, porque ela é uma essência mais barata que as padrões do mercado. A gente pagou R$8,00 nessa caixinha. Então, realmente, é uma essência de entrada. E, mano, muito boa. Vocês já sabem que ela é muito boa, pelo menos no meu gosto. O bebê gostou, tipo assim, médio, bom, mas não pra caralho. Gostei pra caralho. Mas, o que mais a gente pode tirar da essência? Volume, tipo, massa. Então, vou mandar uns R$15,00. Então, tipo, tá no pico, porque a gente consegue tirar da essência. Ela tá com dois carvões só. Se a gente botasse um terceiro, provavelmente a gente conseguiria nuvem de fumaça maior, mas poderíamos queimar a essência. Porque não é a essência de muita resistência. É uma essência ali de média resistência, também não é baixa. Não é aquela coisa que vai queimar, tipo, na quinta puxada já tá queimando. Tem a essência que é assim, vocês estão ligados? É bom você fazer o controle de calor direitinho, como o bebê tá fazendo, sempre girando o cavalo, batendo e tudo mais. Só que dá pra vocês cuidarem de vez. Claro, mais o gosto, você vai perder um pouco. Se cuidar, já tá bom. Mas não pode também ficar metendo abafador nenhum retardado, não, porque senão você vai perder o bagulho aqui. E a produção? A produção filmou. O que vocês acham? Gostaram? Muito top. Eu vim de acordo com o meu gosto. Eu não consigo fazer de um com dança bacana. Top demais. É isso. Então, gente, é isso. Como eu falei, a Masai é uma ótima pedida pra, mano, vocês estarem aí começando. A galera sempre me pergunta, mano, que essências que eu pego e tal, não tenho muito dinheiro, queria pegar umas essências top. Mano, você não precisa muito dinheiro pra você conseguir filmar um bom nágras. Mas é só você, mano, fazer o controle de calor direitinho, comprar um bom carvão, um bom alumínio. Ter um setup, não precisa ser o setup top, eu já falei pra vocês. Setup top é mais questão de gosto mesmo. Vocês conseguem tirar bastante... Estética. Não é a mais top do mercado, mas vocês vão conseguir, com certeza, curtir e fumar o nágras de vocês. Tranquilamente. Aqui a gente tem essências, aqui em casa, a gente tem essências muito top e essências de entrada, como a Masai. E a gente fuma também Masai, a gente gosta de Masai. Quem vê o vídeo e não curte, gostou do vídeo, né, porque se você realmente não gostou, tudo bem, deixe um comentário aí, explica pra nós o que que tá faltando. Pode deixar seu dislike também. O que você acha dessa pessoa? Eu acho que ela é anti-brother, assim. Anti-brother, não é palha, não é palha, né? É palha. Ativa o sininho que tá saindo vídeo toda segunda-feira, assiste o nosso último vídeo. Mano, comenta aí o que que tá faltando. Vai lá no nosso Instagram pra ter um contato mais direto, com a gente mais próximo. Manda um direct, vê os stories, responde as paradas lá, que a gente vai trazer uns conteúdos que vocês curtem. A gente tá tentando muito fazer o RB Responde, que vai ser um quadro de perguntas e respostas e também desafios rápidos, se possível. Então, mano, deixa aqui sua pergunta com a hashtag RB Responde, que a gente vai estar respondendo em vídeo, seja uma dúvida sobre o NAC, seja uma dúvida sobre a gente, o que comprar, o que não comprar, o que fazer, o que fazer. Lembrando também que vai estar aí na descrição o vídeo do desafio Bird Box, tá rolando um sorteio, não é nem um sorteio, um desafio aí, pra vocês fazerem. Só que precisa de 50 likes. 50 likes e mandar o vídeo pra gente, porque até agora a gente não recebe nada. Quando a gente tá gravando isso, não tá lá, tem que ter 50 likes primeiro. Tem que ter 50 likes primeiro. Até agora não tá, mas vai quando a gente tá gravando esse vídeo, já tá, então a gente te agradece. E se tiver aí, agradece a você que já curtiu e tá acompanhando o nosso canal, ok? Então, obrigado, Bernardo, por mais um vídeo. Valeu você que viu até o final. Tamo junto de nada.